. Oi amiga, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Começamos bem, forte e linda. Você se sente assediada, né? O olhar dos homens é uma coisa repugnante de alguns deles, então assim, é uma situação muito constrangedora. . 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 Eu não vou me fechar dentro de um mundo para não ser assediada. Eu procuro colocar minha roupa e vou treinar. Eu gostaria que tivessem respeito. Deixa a gente andar em paz. Deixa a gente andar em paz.